A Lei Maria da Penha está sempre disposta a auxiliar a mulher contra a violência doméstica e prender os responsáveis por quem comete tal crime. E foi o caso da noite, desta última segunda-feira, por volta das 22h35min, no bairro Sumaré. A polícia militar efetua a prisão da pessoa de Oséias Pedro de Oliveira, um homem de 31 anos de idade, natural, ali da cidade de Serra do Mel, mas que agrediu a sua própria irmã na noite desta última segunda-feira. A polícia militar recebeu uma denúncia dessa agressão, onde a pessoa de Oséias estava praticando então essa agressão em desfavor da sua própria irmã. Chegando lá, eles conseguiram constatar a veracidade dessas informações e foi então que deram voz de prisão a esse homem de 31 anos. O Oséias Pedro foi conduzido ali do Sumaré até aqui, o bairro Alto de São Manuel, onde foi apresentado o delegado plantonista, Neste Unidade Policial, a delegacia de plantão. Após a oitiva, a pessoa então de Oséias Pedro foi preso e autora em flagrante, através do artigo 129, que é o crime de lesão corporal, através da Lei Maria da Penha, e também o artigo 147, que é o crime de injúria. E a nossa equipe, conversando aqui com as autoridades policiais desta unidade policial, eles informaram que ele, na verdade, o Oséias Pedro, é reincidente nesse tipo de crime, nesse tipo de violência, violência doméstica contra a sua própria irmã, por exemplo. E como ele acabou sendo preso na noite desta última segunda-feira, já foi então direcionado para a cadeia pública aqui da cidade de Mossoró, onde vai permanecer agora à disposição da justiça. Mais uma vez, a Lei Maria da Penha entrou em ação para defender a mulher da violência doméstica, dessa vez praticada pelo próprio irmão da vítima.